Senhor Presidente, senhores deputados, galeria, imprensa, Senhor Presidente, eu venho destacar aqui a passagem da Semana Santa, mas, acima de tudo, nós tivemos uma participação muito efetiva em alguns eventos que marcam esta data, deputado Rogério Cafeteira. Primeiro, tivemos aqui em São Luís, lá no bairro do Anjo da Guarda, mais uma vez, a encenação por parte do Grupo Grita, da Paixão de Cristo, foi na quinta e na sexta-feira. Também uma encenação muito bonita, como já é a marca dos eventos e das realizações do Grupo Grita. Milhares de pessoas participaram, mais uma vez, daquele grande evento, que já está no calendário cultural do nosso Estado. E eu não poderia aqui fazer esse registro também importante. Primeiro, pela participação sempre da comunidade da Itaquibacanga, principalmente do bairro do Anjo da Guarda. Um momento de festa, um momento de alegria, onde aquela comunidade, que às vezes é manchada por notícias negativas, quando chega nesse período, mostra a sua força, mostra o seu envolvimento com esse grande trabalho que é feito da Paixão de Cristo ali no Anjo da Guarda. E também, não posso deixar de destacar, também, a encenação lá do Quatrac, feita pelos jovens lá da Igreja do Quatrac também, que foi uma apresentação bonita. Mais uma vez, também, apoiamos, juntamente com o Governo do Estado, com a Secretária de Cultura, Olga Simão, apoiamos a encenação do Anjo da Guarda e a do Quatrac também, que, mais uma vez, tem marcado também as suas apresentações naquela região. E a cada ano evoluindo e crescendo, de uma tal maneira que, daqui a pouco, nós teremos dificuldades também de fazer aquele evento ali, aonde é feito ali no Quatrac. Já pela multidão de pessoas que se dirigem para ver aquele trabalho. E também gostaria de destacar, estive também na cidade de Bacabal, participando lá dessas festividades, em homenagem à Semana Santa. E participamos também de uma encenação, de várias encenações lá. Uma do Grupo Jusvis, dos Jovens Unidos de São Francisco Solano, lá da Vila Freire Solano, em Bacabal. E também da Via Sacra, da Comunidade do São Raimundo. Que, mais uma vez, também, fizeram a encenação nas ruas da cidade de Bacabal, também levando centenas de pessoas. E mostrando também que a cidade de Bacabal tem grupos organizados de teatro, grupos que têm, dentro da sua essência, o carinho em encenar uma peça tão importante para todos nós. Então, eu queria aqui fazer esse registro. Estou entrando também com requerimento para parabenizá-los por todas essas encenações que foram feitas aqui no Quatrac, através do Grupo Grita no Anjo da Guarda, e lá na cidade de Bacabal, por esses grupos, porque só dessa forma nós conseguiremos construir uma sociedade justa, uma sociedade igualitária e que a paz sempre reine no coração de todos. Então, eu gostaria, senhor presidente, de fazer esse registro aqui nesta casa pela importância desse momento. Por ter sido um momento também de confraternização de todas essas comunidades que precisam de um momento de reflexão no nosso senhor Jesus. Obrigado, senhor presidente.